Ah, foi bom te rever, tanto tempo depois Parecia nascer, ao ouvir tua voz Minha estrada seguiu, onde quis me levou Num pequeno desvio, foi assim que acabou Foi assim que sumi do mundo Sem querer, mas também, querendo, correndo Ah, foi bom te rever, tanto tempo depois Parecia nascer, ao ouvir tua voz Minha estrada seguiu, onde quis me levou Num pequeno desvio, foi assim que acabou Foi assim que sumi do mundo Sem querer, mas também, querendo, correndo Houve momentos de saudade, outros amores de verdade Sustos, acertos, desencultos, sonhos e novas descobertas Mas não recordo ter havido No baile, em velas do mundo Outro momento igual a esse Foi bom demais reencontrar você No baile, em velas do mundo No baile, em velas do mundo Foi assim que sumi do mundo Foi assim que sumi do mundo Sem querer, mas também, querendo, correndo Houve momentos de saudade, outros amores de verdade Sustos, acertos, desencultos, sonhos e novas descobertas Mas não recordo ter havido No baile, em velas do mundo Outro momento igual a esse Foi bom demais reencontrar você